Oi meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, tá? O vídeo de hoje é mais um vidinho em colaboração com as minhas amigas youtuber, tá? Do nosso grupo de bando no youtube. Se você quer saber qual é o vídeo de hoje, é só vir comigo. Então meninas, eu vou mostrar pra vocês o primeiro cuidado, tá? Quando eu acabo de acordar, eu lavo meu rosto com esse gel aqui, ó, da Avon, tá? Clara Skin, é um gel de limpeza profunda, tá? Pra pele oleosa e com acne. Esse aqui, meninas, eu super amo esse produtinho, tá? É com esse aqui que eu lavo meu rosto. Depois que eu lavo, meninas, eu geralmente esfolio, né? Uma vez por semana eu gosto de esfoliar meu rosto também. Eu uso esse creme aqui da Clara Skin também, da Avon, tá? Para pele oleosa e com acne, tá? Ele é um esfoliante de limpeza profunda, tá, meninas? Ele é super bom, assim, super recomendo pra vocês, tá? Ele fala que... É, ele possui pequenos grãos de... Então, meninas, continuando. E o próximo passo, que eu também faço, é... Aí eu lavei, esfoliei, né? Eu venho e seco. Depois eu venho com uma distringente, tá? Geralmente eu vou fazer a minha maquiagem, né? Aí eu passo esse adistringente aqui da Nupil, tá? Ele fala que é um Dermicontrol. Loção adistringente facial. Ajuda a controlar a oleosidade e a remoção as impurezas da pele, tá? Ele é uso diário para peles mista e oleosa. É enriquecido com... Oloivera, ácido silico, tá? E vem 200ml, tá? Depois eu passei esse, eu venho com outro passo, que é um tônico, né, gente? A gente... Sempre é bom a gente estar tônico ficando a pele da gente, tá? Eu uso esse aqui, meu, da Zeta, também, de limpeza profunda, tá? Super gosto dele. Ele fala que ele é sem parabéns e sem corrente, tá? Se ele falar para a gente aplicar no rosto e com algodão, né, e também no rosto e no pescoço também. É sempre bom a gente estar aplicando no rosto e no pescoço da gente, tá? E o próximo também, que é muito importante, é uma máscara de limpeza facial. Essa máscara aqui, gente, é da Avon. Essa aqui é bem antiguinha, tá? E a gente põe ela no rosto, ela azul. E quando ela tá pronta, ela fica branca, tá? Quando ela estiver pronta, branca, ela tá pronta para ser retirada, tá bom, meninas? Eu uso esse aqui também. Usando esse daqui, gente, eu venho com um creme, né, gente? Um creme de hidratação, tá? Eu tô usando esse aqui da Avon também. Super tô gostando, gente. Ele fala que é Renovare, tá? Esse aqui eu uso o dia e noite, tá? Esse aqui é o dia, ele tem filtro solar, tá? Ele fala que é duas vezes mais colágeno e elastina também, tá? Nutritivo e firmador para todos os tipos de pele. 24 horas de hidratação. Esse aqui, tá, meninas? E também depois, nada mais importante, vir com um protetor solar, meninas. Esse aqui meu é da Sumax, tá? Ele tem filtro 30, tá? E ele também, ele é óleo frizz, tá? Livre de óleo. Controla a oleosidade para peles com tendência à acne. Sem álcool, vitamina E, epologênico, óleo frizz, resistente à água, meninas. Tudo que a gente precisa num protetor solar, né, gente? Nesse país tropical que a gente usa, que é tão calor, né? E também, depois de tudo isso, chega a noite, né, gente? A gente tem que lavar o rosto da gente e a gente tem que limpar a pele, tirar toda a maquiagem. Eu uso esse aqui, gente. Esse removedor aqui, já tem resenha aqui no meu canal, tá, meninas? Super amei esse da Maquilante aqui da Avon Solution, gente. Super recomendo. Ó, o preço dele tá aqui, R$13, tá, gente? Isso aqui é um achado maravilhoso. Ele tira toda a maquiagem mesmo. Tirei. Volto à mesma rotina, né, gente? Eu tenho que passar o adstringente de novo, tonificar e depois vim com um hidratante à noite, gente. Esse aqui também. Só que esse aqui é pra noite, vocês estão vendo, ó? Esse noite aqui, creme facial, tá? A mesma coisa que eu falei, é um afirmador. E esse aqui é o dia, ó. Essa é a diferença, tá bom, meninas? E esse foi o vidinho nosso de colaboração, tá? Do Divano no YouTube. Eu vou ficando por aqui, meninas. Se vocês gostaram do meu vídeo, conto com os seus joinha, tá, meninas? E se inscreva no meu canal aqui pra ficar por dentro de tudo, tá? Se você é nova aqui, meu canal é Clarice Santos, tá? Muito prazer. E vem ver os próximos vídeos aí com a gente, tá bom? Um grande beijo. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.